Vou encarar o nível 9? Vou encarar o nível 9? Vou Claro que eu vou Tá ai ó Caraca Entrou mais um? Não, só isso ai mesmo Sou nível 5, podia muito bem Ah não, não vou encarar, não encaro Não tem problema não, pode vir Blindão Pode vir do jeito que quiser É a brota Eu sei que a gente tá ali ó Tá difícil E aí 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 Loja não filho Pode ser nível 9? 12? 15? Só saindo Olha lá, eu tô ganhando Olha lá . 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 O que é isso? Ah, nível 9 Sério, que é nível 9? Sério Vou na cidade que sou eu, mano GTA GTA é jogo de homem É jogo de menino, não Tá lá, só eu saindo Nível 9 O certo é ele Ele tá me espantando Ele, não eu sendo espantando Ele lá, fechou a rua Tá fazendo uma bagunça na minha cidade Ah, não Cadê o cara? Ué Pô, vai ficar se escondendo aqui Igual maluco, rapá Tá se malocando aqui Tá lá, nível 9, ó Beleza Não falo nada Nível 9, é bom? Não sei se ele é bom não, parceiro Comigo ele não tá tendo jogo não Não sei se ele é tão bom assim, não Pode ser bom carnega dele Comigo não Tá lá, ó Vigou nenhuma vez, ó Vigou alguma vez ele Quero saber de onde tirou 20 reais Tá roubando em algum lugar aí 20 dólares Não sei nem se é 20, é 20 dólares É 20 dólares, né Não sei de onde tirou 20 reais, não, mano É dólar, não Sou brasileiro, então é reais Pô, palhaçada também Só falta ele querer me seguir um pouco, né Pra ficar mais interessante Sei lá, não tô conseguindo ver ele Tô andando atrás dele mó tempão Tô andando ali atrás dele mó tempão Não tô vendo ele Ai, só saindo, ó Só saindo Só saindo, ó Me matou Isso aí Foge que nem coelho, viu Ai, obrigado Ó o que ele me deu Ah, poxa Que isso, gente Pelo amor de Deus Agora que eu peguei uma dourada Ah, que isso Ah, não gostei, não Fiquei chateado Pessoal, se inscreve no canal aí, pessoal E joga comigo, pelo amor de Deus Agora que eu peguei um carro dourado O cara saiu saindo Ah, que isso Tchau, tchau Tchau Tchau